Salve família! Footdraft bombando ou não? Vai depender do que o NIE mandar pra gente, mas o seu like eu já posso contar, não é mesmo? Então já deixa o likezinho pra começar aquele vídeo gostoso. Fazia tempo que o homem não aparecia pra mim. O fenômeno cabeça de ovo. Cabeça de ovo é tudo sacanagem. Maravilhoso, né mano? Reverência aqui ao nosso grande fenômeno. Saudades, joga muito. Rapaziada, antes deixa eu falar aqui um pouquinho pra vocês do nosso grande patrocinador Blaze, pra quem não conhece. Uma plataforma que tem vários jogos onde você pode jogar e ganhar uma grana, porém, é para maiores de 18 anos, tá? E sempre muita consciência com o seu dinheiro. Usa aquele dinheirinho que realmente você pode, tá? Então vem comigo. Temos aqui vários jogos. Eu sou o cara do Mines. Eu sempre tô fazendo Mines porque eu tenho me dado bem. Hoje eu tô com um total aqui de 1.239,65. Vamos botar mil aqui de quantia pra gente jogar. Número de minas, vamos botar cinco. E vamos ver. Eu vou contando pra vocês como funciona. Se eu tirar a bombinha, eu vou perder. Então, ó. Diamante eu vou ganhando. Já poderei retirar, mas eu vou continuar mais um pouquinho. Mais. Mais um pouquinho. Mais uma, então. Vamos retirar esse total aqui. Notem, ganhamos aqui 3.198,80. Agora, olha o nosso total geral. 3.438,45. Sensacional. Você quer participar disso? Como que faz? Faça sua conta no Blaze. Use esse cupom quando você for depositar. O look. Por quê? Com esse cupom, você ganha um bônus de boas-vindas de até mil reais do seu primeiro depósito. Então, não perca um tempo. Pra depositar, é tudo muito fácil. Aceita diversas formas, inclusive o Pix. E tá rolando ainda o sorteio semanal de inverno com uma premiação de 1 milhão de reais. Então, a cada mil reais que você usa no Blaze, você ganha um ticket pra usar aqui e acompanhar tudo no site direitinho o sorteio semanal de inverno. Fica aí a oportunidade também. Não esqueça de usar o cupom LOOK. Bora pra cima. Pô, agora poderíamos botar um Zidane aqui, meio que ofensivo. Tem um I com a Pelão. Mas vamos de Hazard, 96. Olha o início, isso aqui tá empolgante. Tá empolgante mesmo, né, manos? Eu falei, depende da Donniei e parece que ela tá querendo. Ela tá querendo. Tá, aqui já deu aquela mais ou menos. Vou pegar o maior over ainda, que dá pra linkar, inclusive, com o nosso amigo lá do Campeonato Italiano, de Natale. Aqui no outro meio campo central. Hum, aqui não ficou bom, não. Vou pegar o maior overall também, depois a gente vai mudar isso aqui. Deixa eu só botar o Zakari, que o Zakari muito provavelmente vai jogar ou não, né? Vai depender também do que vai vir aí no banco. Rodri, Fred e agora? Quem você escolheria, né? O Fred tem mais condução, perde na defesa e no físico. Como a gente tem dois meio campos centrais também nessa tática, eu vou de Fred, né? Que é um cara um pouco com menos defesa, mas é mais rápido ali, então tá tudo bem. Tem bastante gente pra ajudar no meio campo. Aí não pode, né, mano? Esse com o Bula vim aqui, o Posh, Hanley. Cara, só gente, nada a ver. Já notaram aqui, ó, tudo, cara, nada a ver. Pô, acho que eu vou pegar o Webster, mano. Poderia vir um Van Dijkzinho agora, só pra atorar aqui o negócio no banco. Deu ruim. Vamos de maior overall pra depois tentar trocar. Tem muito jogador que a gente vai ter que trocar nesse banco aí, cara. Não sei se vai dar pra fazer tudo isso, não. Lateral esquerdo, temos um Brazuca, temos o Nuno Mendes também. E temos, inclusive, o meu favorito aqui, que é o Hernando, mas eu gosto da cartinha Tots dele, né? Dinheiro. Cara, vamos de brasileiro. Guilherme. Bota os Brazuca pra jogar. Não tem jeito. Na direita. Uh, papai. Vai ter que ser o Córdoba. Poxa, olha que eu gosto desse Valverde também, hein? Mas vou pegar o Córdoba. Fora um goleirinho bom pra gente. Não, ele não foi goleiro bom. Mas pensando em entrosamento, o Oblak seria a melhor pedida. Mas eu tô com bastante jogador italiano. Eu vou pegar o Oblak, mas poderia ter pego o Inter, porque eu acho que vai aparecer mais jogador do campeonato italiano, mano. Isso aqui tá aparecendo muito. Vamos lá, pro banco. Já tem o lateral bom, mas, mano, eu dei até uma travada aqui pro Hakimi, tá ligado? Traz o Hakimi pra cá. Mais lateral. Não preciso mais lateral, não. Já tô bem de lateral, né? Deixa eu ver a zaga. Ih, rapaz. Essa zaga aqui vai ser um problema, hein? Essa zaga vai ser um problema. Eu vou pegar o Marcelo. Deixa eu fazer a troca aqui. Deixa eu trocar aqui. A gente vai ganhar um pouco de entrosamento. Mas essa zaga vai ser um problema. A zaga em si tá fraca. Agora a gente tem aqui o Torreira, mais um jogador do campeonato italiano. Tá até que ser interessante. Temos o Odegaard. É, mas a gente já tem o nosso amigo lá, o Hazard. Ele vai ser titular. Cara, eu vou pegar o Torreira. Deixa eu só botar ele aqui, ó. A gente ganha mais de entrosamento, inclusive. Olha, torcer pra aparecer um zagueirinho perdido, mano. Um zagueirinho perdido do campeonato italiano aí, hein? Rapaz do céu, Courtois. Ontem ele apareceu e ele voltou. Mano, o draft tá bom, hein? Com jogadores bem apelões. Tô gostando do fenômeno aqui. Tem o Courtois Totes, aquele Marcelo. Aqui a gente vai pegar o maior over. É, rapazes. Estamos chegando na Copa do Mundo. Eu tô ansioso. O F23 tá chegando também. Tô ansioso. É muita coisa pra chegar aí, velho. Rafael Leão. Cara, pior que não vai encaixar ninguém aqui no nosso time. Mas eu vou pegar o Rafael Leão. Sei lá. Talvez a gente use ele no segundo tempo. Não sei mesmo. A gente tá com a zaga no meio campo fraco. Os caras nada a ver. Por que eu vou usar o Wilson? De Maria. Não vou usar o Rodrigo. Não vou usar ninguém aqui. Pegar o maior over. Reta final, mano. O time tá bom, mas tem umas posições bem nada a ver. Quadrado. Pera. Já tenho. Vou ter que pegar o quadrado. Vou ter que ir de quadrado. Não tem jeito. Tem até o Davis, mas a gente tá bem de lateral esquerdo também. Por quê? Cara, o Córdoba vai ser zagueirão. Córdoba vai ter que pegar na zaga pra gente, ó. Agora a gente já deu uma ajeitada na zaga. Agora esse Pau Torres tá bem mais ou menos. E esse cara aqui nem se fala. Vou ter que tirar ele, mano. Fekir. Interessante. E temos aqui também o Insigne, né? Não dá pra encaixar a ponta nessa tática, não. Vou pegar o Fekir. Três jogadores. Um meio campo central me ajuda, mano. Só vem ponta. Vê até um zagueiro, ó. Vê até um zagueiro aqui da Premier League, mas não vou usar ele. Lateral direito francêsão. Já tem o Hakimi, inclusive. Mas tem que ser esse cara aqui, mano. Preciso de um meio campo central perdido. Um cara perdido aí pra gente. Vai. Poxa, mano. O Ney, né, mano? Eu tô cansado. Eu vou fazer uma doideira. Vou pegar o Tavanier. Tá? Ele vai jogar na zaga aqui, ó. Eu vou tirar o Pau Torres. Vou botar ele... Ficou estranho essa frase. Vocês entenderam? Eu vou tirar o Torres. E vou botar o Tavanier no início da partida. Caramba, mano. Caramba, velho. Vem cá, Messi. Vamos ajeitar esse banco aqui. A gente tem muito jogador bom, mas as posições não estão legais. Essa é a parada. O Fred vai ser titular. Fato. Ele vai ter que ser titular aqui. Ainda bem que tem o Marcelo e o Ronaldão aqui pra dar aquela quebra pra gente. Ó. Esse cara aqui vai ser titular também. Mas a gente vai tirar ele e vai botar o Hazard logo no início da partida. Vai ter que ser isso. Cara, veio muita gente boa, né? Mas ó, o que veio de ponto lateral não tá no papel, não. Olha a quantidade de jogador com mais de 90. Tem muito. Tão vendo aí, ó. Tem muito. Muito cara bom, pô. Vou botar o Rafael Leão aqui. Esses dois ficam no banco de reserva. Esses três aqui. Quer dizer, nos não relacionados. Deixa eu ver o que aparece de treinador agora. Olha. A gente ganha um ponto aqui. Vai ter que ser aqui, ó. Dois pontos com esse cara aqui, mano. Veio só do Campeonato Espanhol praticamente, pô. Vai ser esse aqui. Vai, vai. É isso. É isso. Temos aí um time legal. Mas a gente vai ter que fazer aquelas alterações no início da partida. Olhando no geral, mano. Como a gente botou assim, ó. Tá bom, né? Porque ninguém perdeu. Eu poderia até botar o Hazard agora. Eu acho que ele... Ele ficaria com quantos? Com cinco, né? Ele já não perderia. Mesmo assim, eu vou começar com outro cara e botar ele depois. Ó. Ele ficaria ainda assim brabo. Mas ele vai começar aqui. No banco. Ó, nosso adversário aí, cara. Tá com um time bem legal também, hein? Ele também fez umas... Umas enjamrações no time dele, né? O Cancelo tava no meio campo. Deixa eu tirar o senhor Freuler daqui. E vai entrar já o nosso poderosíssimo Hazard. E por enquanto a gente deixa assim. Qualquer coisa a gente faz mais mudanças. Começou, hein? O Ronaldão aqui é brabo, hein? Aí já tentei driblar demais aqui. Eita. Entregou. O Ronaldo vai segurando a bola. Conseguiu passar aqui no Fred. Tá meio congestionado ali. Vai, o Ronaldo. Ô. Foi penalti não? Ô. O que é isso, mano? Foi batendo e o cara vai... Já apertou pausa aí. E vamos ver o que vai rolar, filho. O cara fez substituição. Vou aí mexendo o time, né? Vai lá o Ronaldo. Bora, Ronaldinho. Um a zero. O classe. O cabelo cascão. Maravilhoso. Ah, eu esqueci de botar o outro que eu falei que ia botar também, né? Que era o Tavanier. Depois eu mexo no time. O jogadaço do Fred quase acertou o Córdoba. O Córdoba foi por cima de atacante, né? Tá, agora o Córdoba passou. Mas eu consegui dominar a bola de novo. Ó, o lance perigoso. Tem que fechar aqui o zagueirão. Quem é? Vai para o Torres. Chegou. Bola nas costas do Torres. Agora eu vou tomar. O Córdoba salvou. Mano, o Córdoba salvou muito. Escapou bem o Hazard. Vai passar lá na ponta o Hazard. Esperando ele passar. Ai, não vi o cara. Deu boa para mim. Vambora. Hazard. Tribulou bem. Nossa. Ai, que defesa. Bora. Olha o Ronaldo. Fica tentando ali. Bola de novo nas costas. Tá explodindo essa bola. Tem dado certo com o Eto'o, né? Hum, isolou. Eu já vou botar o Tavanheiro aqui. Que eu tô vendo que a Zaga tá tomando bola nas costas o tempo todo. Pelo menos ele é rápido. Se vai funcionar ou não. Não sei. Vamos ver como é que vai sair isso aqui. Mais uma doideira. Vai entrar o Fekir aqui no lugar do Zakaria. O time tá bem estranho. Outra bela. Aí. Passou o Fred. Olha o de Natalha entrando. Cruzamento pra ele. Defesaça do Black. Olha o Ronaldo aqui, ó. Vai entrar. Vai o Ronaldão, ó. Não conseguiu. Fekir. Não deu também. O Hazard foi ousado, mano. Não deu certo, mano. A gente tá numa pressão boa, pô. Eu tô bobeando muito no ataque. Boa jogada agora. Boa jogada agora. Ele tá nessa formação. Ele tá nessa formação. Então tá aqui, ó. Fica muito fechado. Olha quanta gente. Como fecha. Forçaí a jogada. Quase deu certo ainda. Ué. O cara parou de jogar, mano. Do nada. Desistiu. Largou o osso. Beleza. Beleza. Agora o adversário. Caraca. Esse vai ser tenso, hein. Time muito poderoso, mano. Já tenho que fazer minhas trocas aqui. Então, peraí. O Hazard vem pro jogo. Tá vaneiro também. Vamos lá, hein. Ih. Pegou. No pé do Ronaldo. Eu não tava tentando que eu ia ir perdendo aqui. Vacilei. O cara tá com poderoso ginolá 98. Tá impedido, não? Tá valendo por isso aí. Que doideira. Jogadaça do Marcelo. Ó o Ronaldo. Ó o Ronaldo. 1x0. Não tem jeito. O homem tá pra jogo. Boa jogada. Ó o Ronaldo. Bateu como dava, né, mano. Nossa senhora. Que golaço. Mano, ele deu um chute. Eu jurava que a bola não ia entrar. Porque parecia fraca. Do nada a bola foi no ângulo. Bolaço, mano. Toma, mãe. Bernardo Silva é brabo. Vambora, vambora. Ronaldo. Ai, bateu mal. Bateu prensado. De novo a bola ali pra ele, ó. Ai, ai, ai. De frente. Corpo. Vou ter que me ajeitar até na cadeira. 2x1. 2x1. Boa jogada. Faz o gol, Ronaldo. Tudo igual. Tudo igual. Tá carregando a gente, fenômeno. 2x2. Ai. Vamos. De Natale. 3x2. O time impressionou bem, mano. 3x2. Mas tem jogo. O jogo tá tenso. Vamos lá, rapaziada. Segundo tempo a gente tá na frente, mas nada decidido. Já quase entreguei a bola ali. Agora a tabela foi linda. Fequi. Girou bem. Ai, maldito. Boa bola. De novo. Deu uma girada boa. Passa errado. Ó o Juno lá. Isso. Ai, Juiz vai dar pênalti. Ô, Juizão. Não foi pra... Não sei se foi falta, na real, mano. Pô, me quebrou, mano. Me quebrou. Jorginho. Hum. Empatou. E empatou. E não estou sentindo um feeling bom pra esse jogo, não, cara. A gente não podia tomar esse gol aí. Ele chegou lá no jogo de corpo, né? Boa jogada. Escapou. Ô, Fred. Eu mandei chutar de primeira. Ele não chutou de primeira, né? Tá me quebrando também, pô. Procurando espaço pra entrar aqui. Tá tudo incongestionado. Ah, o Hazard é monstro. Balançou. Ele caiu. 4x3. Caiu na nossa. Ó o Hazard tentando... Ganhou bem demais. Que isso. Balançou. Oxi. Que jogadaça do Hazard. Jogadaça. Ó o Marcelo. Nossa, se faz esse é um golaço. Ronaldo. Escapou. Travado na hora do chute. Aí brincou. Fez a finta. Toma. Golaço. Pra acabar com ele. Mano. Fenômeno. Fenômeno pra acabar com ele. Pronto. Não teve jeito. 5x3. Foi um jogo pegado. Difícil. O cara jogava bem. Mas, mano. O Ronaldo Fenômeno fez a diferença total. É muito bom, né? Nosso time tá meio bagunçado. Mesmo assim, conseguimos uma boa vitória. Vamos ficar por aqui. Espero que vocês tenham curtido. Tamo junto. E até mais. Tchau.